Estatística descritiva e estatística inferencial. Qual é a diferença entre essas duas estatísticas? Bem, a estatística descritiva tem como propósito descrever um conjunto de dados, sem fazer inferências para uma população com base naquele subconjunto analisado. Ou seja, a estatística descritiva tem como propósito descrever os dados que foram coletados por meio de gráficos, por meio de tabelas, e há o propósito somente de analisar esses dados, descrever esses dados. Daí o nome estatística descritiva. Será utilizado um conjunto de métodos estatísticos, mas apenas para descrever os dados. Já a estatística inferencial tem como propósito coletar um subconjunto de uma população, esse subconjunto se dá o nome de amostra, e ao analisar os dados de uma amostra, o pesquisador quer verificar um procedimento que ele utilizou para coletar essa amostra, esse procedimento é chamado de amostragem, ele verificou, coletou uma amostra significativa. Significa que agora, com base nessa amostra significativa, ele pode fazer inferências ou conclusões sobre o todo, sobre uma população. Então, já na estatística inferencial, diferente da estatística descritiva, que possui apenas o propósito de descrever aquele conjunto de dados que foi coletado, a estatística inferencial tem o propósito de fazer uma conclusão que seja possível para a população com base no que foi observado numa amostra. Basicamente, quando você vai na casa da sua avó comer uma feijoada, pode ser que ela esteja fazendo um procedimento de estatística inferencial para verificar se a feijoada está boa de sal ou está boa de temperos. Basicamente, o que ela faz? Primeiro, ela obtém uma distribuição homogênea. Então, ela vai misturar bem a panela de feijão e, quando os dados são homogêneos, significa que segue uma distribuição normal e, ao obter uma distribuição normal, é possível fazer uma inferência estatística. Então, ela pega com a colher de pau uma colherada da feijoada e verifica se está boa de tempero ou de sal. Ela vai tomar uma conclusão sobre a população, sobre toda a feijoada da panela, sem precisar comer toda a panela de feijoada para saber se está boa de sal ou de tempero. Ainda bem. Então, a ideia é que, por um procedimento de amostragem, seja possível coletar um subconjunto dessa população, uma amostra, e, assim, obter resultados robustos que permitam analisar os dados populacionais. E o procedimento de amostragem é muito utilizado na ciência, é muito utilizado na estatística, porque é sempre uma oportunidade de fazer uma pesquisa científica, obter um resultado, sem precisar gastar uma enorme quantia de dinheiro para obter um determinado resultado robusto. Por exemplo, imaginem que para cada pesquisa eleitoral fosse necessário coletar os dados de toda a população de eleitores. Qual é a população que nós temos aqui? Uma população é a população geográfica, a população que está no Brasil. Mas a população da nossa pesquisa, para analisar possíveis candidatos a um novo cargo político, então, para analisar isso, nós utilizamos um procedimento de amostragem e o Instituto Ibope, por exemplo, faz, por meio de amostragem, uma coleta de dados, por meio de questionar, com essas pessoas, uma parte da população, qual a população? Total de eleitores do Brasil. Qual a amostra? Um segmento estratificado desta população. Por meio dessa amostragem, estão obtidos resultados que são expandidos para o total da população. Assim, obtém-se um conjunto de informações sobre o candidato com maior probabilidade de ser eleito, mesmo que não tenha sido coletado o conjunto de dados de toda a população. Pois levaria muito tempo, teria um custo muito alto, e assim uma pesquisa por amostragem pode chegar próximo a esses resultados. Sempre há uma margem de erro, e isso é normal, faz parte da estatística. Acertar no ponto, na parte da mosca, não é nem o objetivo. O objetivo é acertar dentro de um intervalo, que é o chamado intervalo de confiança, e com uma determinada margem de erro, que é o nosso p-valor. Então, a estatística procura registrar, classificar, controlar, estudar de forma mais eficiente os fenômenos, fatos, eventos e ocorrências. De que maneira? Coletando dados para um conjunto de variáveis, analisando essas variáveis em conjunto, e tomando conhecimentos, novas informações, a partir desses dados analisados em conjunto, por meio de métodos estatísticos. Então, há fatores como o crescimento da população, complexidade das atividades, modelos sociais e econômicos, que devem ser levados em consideração ao fazer uma pesquisa com estatística. Então, para concluir, a estatística descritiva trabalha com o propósito de descrever os dados, de resumir um conjunto de dados, de organizá-los, fazendo um gráfico de pizza, um gráfico de linhas, uma tabela com estatísticas descritivas, apresentando média, moda, variância, desvio padrão, mas com o propósito de descrever aqueles dados. Tem o seu papel interessante também, pois dá um panorama geral sobre esse conjunto de dados, mas vejam que a estatística diferencial tem um novo propósito, que é realizar induções sobre o todo, realizar possíveis conclusões a partir dos dados da amostra para uma população. Então, ela é realizando induções sobre o todo, que é a população, a partir de uma parte desse todo, determinada amostra, controlando a probabilidade de erro e aplicando um procedimento chamado de amostragem. Amém. Amém. Amém.